O Vata, Pitta e Kafa Quando Vata, Pitta e Kafa estão funcionando enquanto pridatos, eles estão protegendo o corpo de que forma? O Agni, o nosso presidente, ok? Piadinho de Bolsonaro à parte, deixa isso quieto. O Agni convoca os três super-ministros dele para o processo digestivo, ok? Esses três super-ministros se apresentam em ordem. Primeiro vem o Kafa e ele inunda o sistema digestivo, com mouco e etc. E aí, depois que a comida ficou suficientemente pastosa, suficientemente uma coisa que se você vomitar, você não vai ver muitas coisas diferentes ali, ela ficou bem pastosa e homogênea. O Agni chama o Pitta e fala o seguinte, Pitta, pega essa geleca aí, ok? E arrebenta ela, ok? Aí o Pitta esquenta a temperatura daquilo, as ligações químicas vão sendo rompidas, e essa geleca não muda muito mais de forma, mas ela muda num nível microscópico, de que ela vai se tornar uma pasta agora, onde a nossa célula vai olhar aquilo, e vai falar, tá, isso daqui dá para comer, ok? Aí o Agni vira e fala, Vata, chega aí, tira o Pitta daí da cadeira, senta aí, ok? E esfria e seca o suficiente, sabe quando te servem a sopa e está quente demais e você não consegue comer? Ok? Aí ele fala, Vata, deixa isso numa temperatura que o corpo vai conseguir absorver, porque dessa forma que está aí não dá. Ok? Esfria e seca, para que o corpo consiga ter a capacidade de comer isso da temperatura que a sopa é adequada. Então, nesse conceito, a gente todo dia mobiliza Kava Pitta e Vata a cada refeição que a gente faz. Ok? E nesse conceito, eles estão funcionando enquanto tridatos. Se isso funcionou direitinho, as gunas de Kava, as gunas de Pitta, as gunas de Vata, chegaram ali e atuaram sobre o bolo digestivo, mas o Agni não ficou desbalanceado por nenhuma delas, o Agni continua em ser uma Agni e o cocô vai ficar bonitão, certo? Digno de ser postado no Instagram. Ok? Muito bem. Desse processo digestivo, com a gente ainda saudável, no processo lá do Vata, digamos assim, empacotar o cocô, Esfriar aquele bolo, uma parte desse Vata vai ser dispensado do corpo na forma de PUM. Ok? Então, PUM é um tipo de resquício metabólico que o corpo, ao movimentar aquele sistema, ele, de alguma forma, gerou um Vata que precisa ser, depois de um determinado tempo, cuspido para fora do corpo. Ok? Então, nesse processo de formar esse cocô, o primeiro a ser, digamos assim, extraído para falar Ih, você está em excesso, sabe? Tipo, corta aqui, joga essa parte fora, que essa parte daqui sobrou. Ok? No segundo momento, quando esse corpo estiver pegando esse bagulho e jogando isso lá para o fígado, o fígado falando, está autorizado, todo mundo pode entrar, etc. e tal. E isso começar a circular pelo corpo. Isso aí, o Vedra vai ser chamado de Rassadato. E no processo de formar esse Rassadato, uma parte desse treco, o corpo vai falar, isso daqui está em excesso. Esse muco daqui está deixando o sistema, digamos assim, sem a qualidade do Rassadato adequado, o corpo vai tirar um pouco de cafa. E vai falar, ou você usa esse cafa para outras coisas, ou você caga ele, faz xixi dele. Ok? Basicamente, esse cafa vai sair do nosso corpo na forma de xixi, que o Ayurveda chama de Kleda, que a gente vai chamar isso de Urina. Ok? É um excesso de água metabólica que o corpo precisa filtrar e, de alguma forma, aproveitar, de alguma forma, desprezar. Então, isso, xixi, vamos botar assim, grosso modo, é cafa enquanto mala. Ok? Pum, entre aspas, é vata enquanto mala. E aí, no processo de esse raça passar pelo fígado, etc., e tal, e ele ser cozinhado, e ele ganhar células vermelhas, etc., ele vai ser chamado, o que a gente ocidentalmente chama, de sangue. Nesse processo de fazer essa parte vermelha do sangue, alguns processos químicos vão acontecer. e a gente vai precisar quebrar a hemácia, etc., e tal. E vai sobrar alguma coisa que a gente vai usar para colorir o nosso cocô, para ele não ficar pálido, para colorir a nossa urina, para ela não ficar água. Ok? Então, esse material amarronzado do cocô e esse material dourado, né, amarelado do xixi, é pita enquanto excreta. Que foi feito a partir do processo de regeneração do que a gente chama de sangue, em ocidental. Mas, no Ayurveda, a gente vai chamar isso de iractadato. Ok? Então, toda hora, o nosso corpo, ele, de alguma forma, está convocando kafa, pita e vata para a digestão. E aí, atenção para essa ordem, kafa, pita e vata, eles são três dados. Todo o processo digestivo está gerando vata, kafa e pita, atenção para a ordem, vata, kafa e pita enquanto excretas. E quando o sistema começa a funcionar de uma forma aduentada, aí é muito importante essa ordem, aí isso a gente vai ter vata, pita e kafa. Por que a gente chama essa ordem de vata, pita e kafa? Porque, do ponto de vista dos três, enquanto doxas, vata vai ser o que vai causar, no geral, mais doença, depois pita e depois kafa. Ok? Então, do ponto de vista do estudo da doença, é bom a gente chamar de vata, pita e kafa, em termos de doxas, nessa ordem. Fica como um código. Ok? Se a pessoa falou, kafa, pita e vata, o que você pensa? Tridatos. Se a pessoa falou, vata, kafa e pita, o que você pensa? Eles enquanto malas. Se a pessoa fala, vata, pita e kafa, que é o que a gente está acostumado a escutar, é porque vata tem mais de 80 doenças associadas a eles, pita 40, kafa 20. Não quer dizer que todo mundo, hoje em dia, só vai ficar doente por conta de vata. Mas, assim, gente, vata é o sistema nervoso, como a gente estava conversando antes. Então, do ponto de vista do que a nossa medicina ocidental consegue entender, se o teu sistema nervoso está fazendo todo o teu sistema endócrino funcionar de uma forma adequada, dificilmente você vai ficar doente. Do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista mental, já é uma outra questão, que aí é um outro conceito do Orados e Tamas, que a gente vai usar já já. Mas, dentro desse contexto, é fundamental a gente enxergar vata, pita e kafa, para além da palavra dosha. Porque dosha significa aquilo que perturba, ou polui, se você quiser dizer. Mas, assim, poluição é uma forma de perturbação, aquilo que corrompe, aquilo que faz com que o sistema perca a capacidade de cumprir as funções que ele tem que cumprir. Ok? Então, essa visão de tridatos, enquanto três malas e enquanto três doces, é importante da gente perceber como que a gente trata cada um deles. Vata, pita e kafa, enquanto tridatos, você não trata, você, tipo, agradece de não estarem ali. Você só mantém a tua rotina para que eles continuam daquela forma. Do ponto de vista do pancha karma, que é um tema que aparece muito no Ayurveda, etc. Um dos nossos professores estava explicando assim, basicamente o que o pancha karma faz é consertar a qualidade de vata, pita e kafa, de novo, de vata, kafa e pita, enquanto malas, e fazer com que teu corpo esteja menos intoxicado de vata, pita e kafa, vata, kafa e pita, enquanto malas. E aí tem uma visão muito interessante do Ayurveda. Quanto mais você excreta direito, menos tem chance de quando começar um sistema digestivo de novo, e aí tem a pergunta lá do cocô, etc. e tal, o teu sistema vim misturado as qualidades do vata, kafa e pita, enquanto excretas, com kafa, pita e vata, enquanto dados. Então eu vi uma das minhas colegas, assim, de estudo falando, lá na Índia fizeram um acompanhamento com várias pessoas que fizeram pancha karma antes do Covid, e ficaram acompanhando essas pessoas, não porque elas fizeram porque ia chegar o Covid, mas elas chegaram a uma relação estatística muito forte de que quem fez pancha karma antes do Covid não pegou o Covid. É claro que isso tem a ver também com usar máscara, etc. e tal, mas a ideia do Ayurveda fundamental é quanto mais você caga direito, quanto mais você excreta, vata, kafa e pita do teu corpo adequadamente, menos eles vão perturbar a digestão. Menos eles vão fazer com que esses dados parem de funcionar enquanto dados. E mais isso vai fazer com que você consiga evitar que eles funcionem enquanto doshas. Então, a partir de hoje, a importância do teu xixi, do teu cocô, do teu suor vai aumentar muito na tua vida. Porque você vai parar só de pensar assim, do tipo, ah, se eu comer direito, o cocô vai ficar direito. E você vai começar a pensar também, é, mas se eu fizer cocô direito, xixi direito, suor direito, e etc., isso vai ajudar eles a funcionarem de uma forma mais equilibrada. no processo da digestão. E a digestão vai ajudar o cocô, o xixi, o suor a ser produzidos de uma maneira mais adequada. Ok? Então, o Bantia Karma é um tipo de, assim, revisão geral. Sabe quando você põe o teu carro na oficina? Dá uma revisão geral aí. Você checa o óleo, você checa o radiador, você checa o não sei o que e tal, para ver se tem algum problema. E aí, nesse processo de purgação desse porão do Vata, Pita e Kafa, a cozinha funciona direito. Porque a gente não tem xixi só no nosso corpo, gente, no que o rim está conseguindo tirar. A gente é um corpo, digamos assim, banhado de xixi. Quanto mais o nosso rim está conseguindo tirar o xixi do nosso sistema, mais a gente está saudável. A gente é um corpo banhado em gases. Quanto mais o nosso intestino está conseguindo tirar gases do nosso sistema e jogar ele para fora, mais o nosso plasma fica sem estar, digamos assim, emvateado. E assim vai. Com calor, com Pita. Ok? Muito bem. Então, isso é, digamos assim, uma introdução ao capítulo 4. Ainda que a gente esteja no capítulo 1, o envolvido é assim. A gente vai aprendendo em diferentes voltas na nossa esfera. Socorro. Ok. Vamos lá. Vamos aos pervos. Namastê. E aí Legenda Adriana Zanotto